No bar quando eu chego já sou bem tratado, cadeira cativa, maço de cigarro, cerveja trincando e a poção tá na mesa Parece que eu tô num hotel cinco estrelas, depois me perguntam por que eu gosto tanto desse estabelecimento É que além de tudo isso aqui já curei muito sofrimento, já passei por poucas e vou a sofrer nessa mesa por causa da ex Já fiz amigo dos bons atrás do balcão mais de uma vez, já vi quebra-pau de mulher com ciúme do amor fazendo aquela cena Aprendi nesse bar que sorrir é melhor, chorar é vida, vale a pena Fiz essa declaração pro bar, pra sempre vou te amar e te frequentar na alegria ou na tristeza Só deixa reservada a minha mesa Fiz essa declaração pro bar, pra sempre vou te amar e te frequentar na riqueza ou na pobreza Se apertar, pendurar minha cerveja, demoro mais pago, sou cliente firmeza